Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Chegaram a Dili 60 novos professores portugueses para lecionar nas escolas dos CAFE em Timor-Leste. O Ministério da Educação, Juventude e Desporto recebeu esta quarta-feira, dia 1 de março de 2023, 60 docentes portugueses para lecionar nas 13 escolas do projeto Centros de Aprendizagem e Formação Escolar CAFE, distribuídos pelo país. Para o Ministro da Educação, o reforço do número de professores está dentro dos objetivos das políticas de educação do Ministério, bem como os projetos de expansão do CAFE nos 14 municípios. Espero que possa responder às necessidades da educação em Timor-Leste, sobretudo nas escolas CAFE. Como vocês sabem, estes Centros de Aprendizagem são um dos programas prioritários da educação em Timor-Leste. Estamos neste momento a discutir formas de consolidar o projeto e expandir em todo o território. As escolas de CAFE estão presentes em todos os municípios, à exceção de Atauro. No futuro, há a possibilidade de aumentar o número de escolas em Dili, talvez em Mentinaro ou Tacitolo, e nos municípios. O município Balo precisa estar em Aumenta, então gradualmente se expande a escolas CAFE. A Embaixadora de Portugal em Timor-Leste sublinhou que este é um caso de sucesso na educação e também nas relações bilaterais. De certa forma, há a celebrar 10 anos desta experiência, inicialmente com as escolas de referência e depois com o CAFE. E, portanto, é a altura propícia para se repensar como é que podemos consolidar e reforçar esta experiência, que eu acho que está à vista de todos, que é uma experiência de sucesso. Não só do ponto de vista educativo, mas também do ponto de vista das relações bilaterais. É um projeto de grande sucesso de dois pontos de vista. E os projetos de sucesso, naturalmente, são para reforçar e consolidar, acho que sim. A recém-chegada professora Armandina expressou a sua felicidade por chegar a Timor e disse que está pronta para colaborar com os timorenses. Estou muito contente por estar aqui, um bocadinho cansada, porque é uma viagem bastante longa, mas estou cheia de expectativas e cheia de vontade para conhecer os timorenses, para poder colaborar da melhor forma possível. Os alunos do CAFE também se sentiram felizes por receber os seus novos professores. Nós nos sentimos muito contentes, sim, por isso que nós, com os grupos, fazem algumas músicas para apresentar para os professores que vêm de Portugal para o Timor-Leste. O grupo de professores portugueses aprovado este ano pelos dois países é composto por 130 docentes. Perto de uma centena de juízes e procuradoras de angolanos realizaram um protesto silencioso de cerca de 30 minutos para reivindicar a melhoria das condições de trabalho e sociais dos agentes da justiça. A meia hora de silêncio frente ao Tribunal Provincial de Luanda, Dona Ana Joaquina, serviu para chamar a atenção sobre o estado atual da justiça angolana. Perto de uma centena de juízes e procuradores reivindicaram a melhoria das condições de trabalho e sociais dos trabalhadores do setor. Fazer a justiça é o que é? É dar a cada um o que é certo. É dar a cada um o que merece. E dar a cada um o que merece é preciso que os órgãos a quem foram atribuídas as responsabilidades de administrar a justiça estejam dotados de um conjunto de condições e pressupostos para efetivamente atribuir a cada cidadão aquilo que merece. Isso passa por abordar a questão da estrutura física dos tribunais, passa por avaliar a quantidade de funcionários que laboram para executar as decisões, para notificar as partes, ou seja, para fazer o tribunal acontecer. Se o nosso estado tem três pilares, poder legislativo, executivo e judicial, parece que o pilar do judicial não está de fato firme. O protesto acontece numa altura em que a justiça tem estado envolvida em polémica. Os nomes dos presidentes do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, e do Tribunal de Contas, Exal Gina Gamboa, têm sido citados nas últimas semanas como estando envolvidos em supostos casos de corrupção, peculato, entre outros crimes. Toda a generalização nos leva a erro. Portanto, dizer que todo o sistema está comprometido, isso não é verdade. A verdade é que a AJA tem acompanhado com muita preocupação esse ambiente que se criou em torno do Poder Judicial e nós já nos manifestamos sobre isso e o que queremos é que as instituições vocacionadas a darem tratamento a cada um desses casos trabalhe e, de fato, não faça em silêncio, que comunique com o povo angolano que quer saber o que é que se passa respeitando, é certo, os direitos dos envolvidos. Até hoje, o presidente do Tribunal de Contas e o seu filho, Aileda Cruz, foram constituídos argüidos após abertura de inquérito depois de várias denúncias públicas. Exal Gina Gamboa apresentou a sua renúncia ao cargo esta quarta-feira. O presidente da República de Portugal defendeu que, com a nomeação do novo chefe do Estado, o maior general das Forças Armadas, está definitivamente superada a clivagem sobre a polêmica reforma na estrutura superior da instituição militar. Eu, abaixo assinado, afirmo suegamente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. O novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que sucede ao Almirante Silva Ribeiro, aproveitou a sua curta intervenção na cerimónia de tomada de posse para alertar para os problemas que enfrentam as Forças Armadas atualmente. A nível interno, persistem outros constrangimentos, sobretudo em termos de pessoas para servirem nas Forças Armadas, assim como de recursos materiais e financeiros. Constrangimentos que exigirão a procura e a proposta de modos e de soluções que melhor adequem as capacidades militares do país às missões com que se compromete. Às Forças Armadas é conferida uma oportunidade ímpar de participar num dos mais relevantes desígnios de afirmação nacional, porque são reconhecidas pelo seu elevado estatuto moral e patriótico, porque são instituições seculares, credíveis e sempre disponíveis, servidas por pessoas inexcedíveis, às quais se deve prestar a melhor atenção, nomeadamente aos seus anseios, necessidades e realizações. O Presidente da República referiu-se, por sua vez, à reforma da estrutura superior das Forças Armadas, que consistiu, entre outras mudanças, numa concentração de mais poderes e competências na figura do Sengfa, o que gerou alguma polémica e críticas de antigos Presidentes da República, como Ramalho Ianes ou Cavaco Silva. A sua nomeação quer dizer que está definitivamente superada a clivagem desse tempo, acerca de um passo tão significativo quanto questionante, e a transição deveria ser operada por alguém que tivesse vivido esse período específico. A sua nomeação também quer dizer que é possível, e vai ser possível, demonstrar que a mudança operada ou não foi por causa de um homem e para esse homem, e no cargo cabem e caberão perfis e visões muito diversas. Fazia sentido ser V. Exª, porque nestes próximos anos, além do que vai ser exigido em termos de conjugação profunda dos três ramos, em que todos são necessários, vai ser muito importante, num imediato, o sublinhado do contributo do Exército, em particular no tipo de guerra existente na Ucrânia, na presença no leste europeu, e de modo muito específico na complexa missão na República Centro-Africana. Marcelo Rebelo de Sousa deu também posse, momentos depois, ao novo chefe do Estado-Maior do Exército, o General Eduardo Mendes Ferrão, numa curta cerimónia na qual não houve discursos. O Presidente da República de Portugal negou que a polêmica em torno da ida de Lula da Silva ao Parlamento durante a visita a Portugal, em abril, tenha posto em causa as relações entre Portugal e Brasil. O Presidente da República descartou hoje que a ida do Presidente brasileiro ao Parlamento durante a sua visita a Portugal, agendada para abril, tenha posto em causa as relações entre os dois países. Há uma coisa que está acima das questões meramente de partido, de opinião, de ponto de vista, que é a relação entre as pátrias e os Estados. E, portanto, quando se trata da relação entre Brasil e Portugal, Portugal e Brasil, entre o chefe do Estado brasileiro e Portugal, o chefe do Estado português e o brasileiro, está acima de tudo. Marcelo Rebelo de Sousa recusou-se ainda a comentar um eventual regresso à vida política de Pedro Passos Coelho. Eu não me pronuncio sobre essas questões. Eu limitei-me a assistir a uma sessão na qual o antigo Primeiro-Ministro, o antigo líder do PSD, falou no seu futuro político. E perguntado eu disse qual será o futuro político dele. Eu disse que eu não sei. É o próprio que decide a oportunidade, se, quando, como. Eu limitei-me a verificar que ele falou no seu futuro político. Marcelo falava à margem da Bolsa de Turismo de Lisboa na companhia da Ministra da Economia Brasileira e onde ainda se encontrou com o atual Presidente do PSD. Eu não conto as conversas que tenho aqui com o Presidente. O Presidente é Presidente. O Sr. Presidente não conta o que conversa comigo. E eu muito menos. O Presidente da República considerou ainda um sinal de alerta os mais recentes números do desemprego que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, encontram-se nos 7,1%. O Primeiro-Ministro de Portugal revelou que o Estado já tem contratualizadas mais de 200 estratégias locais de habitação. O apoio à habitação surge no âmbito do plano de recuperação e resiliência. Hoje já temos contratualizadas, entre o Iru e os municípios, 234 estratégias locais de habitação, o que significa que, a exemplo do que acontece em Faro, já temos compromissos assinados com outros 233 municípios para darmos execução às respectivas estratégias locais de habitação. Obviamente o momento mais gratificante é quando uma família encontra finalmente uma habitação condigna. Mas, porventura, o momento mais importante é mesmo este. É o momento em que o empreiteiro tem condições para meter as mãos na massa e começar, efetivamente, a construir esses imóveis. Creio que são 273 dias. E durante estes 273 dias, significa que... Não são? 720 dias, pior. 720 dias. São 720 dias. E é isso que demonstra bem a razão pela qual o programa Mais Habitação é absolutamente fundamental. Este programa, que visa, em primeiro lugar, proteger as famílias, proteger as famílias que estão neste momento a sofrer o impacto de uma subida inesperada e muito rápida das taxas de juros, proteger as famílias que estão a sofrer um aumento muito significativo das suas rendas de casa e mobilizarmos todas as casas possíveis para que haja mais casas de habitação disponíveis e acessíveis às famílias portuguesas. Temos que criar boas políticas para incentivar o setor cooperativo e o setor privado quer a investir, quer a colocar no mercado as casas que já existem, que não estão a ser utilizadas e que podem ser utilizadas para a habitação. Centenas de pessoas ligadas ao alusamento local protestaram na capital de Portugal, onde decorre a Bolsa de Turismo de Lisboa contra as medidas anunciadas pelo governo para o setor para fazer a face à crise da habitação. Centenas de pessoas ligadas ao alusamento local protestaram esta quarta-feira em Lisboa, onde decorre a Bolsa de Turismo de Lisboa contra as medidas anunciadas pelo governo para fazer face à crise da habitação. A associação está aqui, obviamente, para apoiar. Isso é uma manifestação espontânea para mostrar que estas medidas completamente desproporcionais, que não consultaram absolutamente ninguém, não matam só o alojamento local, matam o turismo, por isso aqui na BTL. Mas mais do que o alojamento local e o turismo, matam esta gente. Pessoas que recompuseram a sua vida investindo no alojamento local, pessoas que criaram emprego. Por todo o país, o alojamento local não é só Lisboa, essa é outra mensagem importante. Essas medidas matam a curto, médio e longo prazo um setor que hoje é 42% do turismo. Basta usar o alojamento local como bode expiatório para os problemas da habitação. A impulsionadora do protesto, convocado através das redes sociais, explicou o objetivo da ação que juntou proprietários do alojamento local de todo o país. Nós saímos à rua para mostrar quem somos, para mostrar o que fazemos, na expectativa de que o governo nos ouvisse e nos chamasse para a mesa, portanto, quando quiser regular sobre alojamento local, que se sente à mesa com o alojamento local, que procure saber qual é o impacto que as medidas que está a propor vão ter e, sobretudo, se essas medidas vão, de facto, resolver o problema da habitação, que é um problema que nós também queremos ver resolvido. Hoje nós não temos aqui quem tem apenas uma casa em alojamento local, nós temos a senhora das limpezas, temos o fotógrafo, temos os canalizadores, temos os pintores, portanto, temos as senhoras das lavanderias. Há todo um ecossistema à volta do alojamento local, os contabilistas, por exemplo, não é? Há todo um ecossistema que encontrou no alojamento local, após a crise, uma saída para a criação do próprio lugar de trabalho. Presentes na manifestação, estiveram também dirigentes de alguns partidos políticos. Claramente está em risco, claramente há uma intenção do governo neste momento de matar este modo de vida. E isso é absolutamente inaceitável. Estas pessoas só querem trabalhar. É aquilo que fizeram nos últimos anos e é aquilo que querem continuar a fazer. A mensagem que o governo de António Costa está a dar a estas pessoas que aqui estão, mas também aos portugueses nesta altura, é que em Portugal não vale a pena arriscar, não vale a pena trabalhar, não vale a pena as pessoas esforçarem-se, mais vale estar quieto. Isso é uma mensagem terrível. O que o governo está a fazer com estas medidas é matar quem investiu no alojamento local, quem trabalha no alojamento local, e a dar-lhes um prazo de validade. Claro, quando o governo diz que a partir de 2030 as licenças vão ser de 5 anos, imagina alguém que investiu milhares ou milhões de euros para renovar habitações que ninguém queria renovar há uns anos, foram estes homens e mulheres que renovaram estas habitações, e agora o governo diz-lhes que vai ficar com elas ou que vai tirar a licença. Portanto, isto é uma expropriação inaceitável. Há uma crise de habitação em Portugal, isso não há dúvida, mas não são estes homens e mulheres que têm que pagar pela crise de habitação. Endividámos-nos para alimentar a economia nacional. Quando fomos chamados em 2009 na crise económica, nós dissemos sim e estamos cá. Estamos cá desde sempre e correspondemos com o crescendo da economia. Levantámos a economia. Com a crise pandémica, dissemos sim, estamos cá e vamos ajudar. Hoje estão-nos a tirar o tapete com todas as letras, sem mais nem menos. Sem nos consultar, sem nos dizerem nada. O alojamento local reconstruiu as cidades e reconstruiu grande parte da economia. O alojamento local está em perigo. É preciso dizer que, por exemplo, no Algarve, há 50 mil alojamentos locais. São alojamentos locais, sobretudo, em áreas como Quarteira, Vila Moura, Valdelobo, Quinta do Lago, em Albufeira, que são os recordistas de alojamento local e que sempre foram construídos como alojamento local. Em causa está o programa Mais Habitação, aprovado em Conselho de Ministros, que prevê que as emissões de novas licenças de alojamento local sejam proibidas, com exceção dos alojamentos rurais em concelhos do interior do país, onde poderão dinamizar a economia local. Além disso, as atuais licenças de alojamento local serão sujeitas a reavaliação, em 2030, e depois dessa data, periodicamente de 5 em 5 anos. Segundo dados divulgados pelos manifestantes, mais de 55 mil famílias dependem diretamente do alojamento local, existindo mais de 10 mil micro e pequenas empresas dedicadas à gestão do alojamento local e cerca de 45 mil empresários em nome individual. O ministro da Economia de Portugal defendeu que deve haver um equilíbrio entre a resolução do problema da habitação no país e as expectativas do alojamento local. Precisamos de encontrar um equilíbrio entre a resolução do problema da habitação, que é justamente fulcral no nosso país, e também as expectativas que foram criadas ao nível do alojamento local. E preocupamos, sobretudo, nas zonas fora das grandes áreas metropolitanas, onde muita gente investiu as suas mais-valias e, portanto, tinha expectativas. Eu penso que tem que haver esse equilíbrio entre a resolução do problema da habitação e depois o desenvolvimento das outras atividades económicas. Vamos ver-se a nível da discussão pública, das propostas que apareçam. Portanto, o governo tem sempre uma perspectiva humilde de estar em interação com os cidadãos e afinar e calibrar as medidas que venham a ser tomadas. Nós temos vários programas para apostar na valorização dos empregos, da hotelaria, desde as escolas profissionais, a qualificação das pessoas, vários programas que apostam nisso. Sem recursos humanos bem formados, nós não vamos ter um desenvolvimento consistente da indústria turística. E, portanto, os recursos humanos, não só na indústria turística, mas em todas as outras, são absolutamente fulcraios. Eu penso que é o investimento mais produtivo que o país pode fazer na qualificação. O investimento na qualificação das pessoas, na preparação dos recursos é decisivo, na qualidade que prestam, no crescimento dos setores. E, portanto, estamos alinhados com essas declarações e com o desenvolvimento de todas as ações na base dos programas que temos e de outros que venham a ser desenhados se as necessidades assim o engenharam. Em Portugal, o futuro metro de superfície vai unir as cidades de Algarvias de Olhão, Faro e Lulé, terá 38 quilômetros de extensão. Um estudo preliminar indica que vai beneficiar 185 mil pessoas, cerca de 40% da população do Algarve. Este projeto é um projeto verdadeiramente estruturante da articulação entre três concelhos que, sendo vizinhos, estão, na prática, a uma enorme distância se não estiverem devidamente articulados. Por isso, este projeto, desta linha de 38 quilómetros e 24 paragens, que começa aqui, precisamente, em Olhão, passa por Faro e se estende até Lulé, cruza com três estações de caminho de ferro, que passa no aeroporto, que passa no polo da Universidade, que passa no atual Hospital de Faro, que passa naquela que será a localização do futuro Hospital Central do Algarve, é uma infraestrutura fundamental para a estruturação de todo este território. Para quem é turista, o aeroporto é seguramente mais importante. Mas, para quem é residente, a linha do MetroBus é seguramente muito mais importante do que o aeroporto. E, portanto, nós temos que ter este projeto e é por isso que é extremamente importante que, no momento em que se estão a fazer todos os esforços para terminar a tempos e horas o Portugal 2020, já está em plena execução o PRR, já temos o estudo preliminar deste projeto, já temos o calendário para fazer os próximos estudos, de forma a que tudo possa ser executado no prazo de execução do PT 2030. O ministro da Administração Interna de Portugal afirmou que as organizações criminosas que operam na Foz do Guadiana e na costa sul de Portugal estão a ficar sem margem de manobra dada a eficácia da ação das autoridades policiais. Os números, os indicadores sobre as apreensões, quer de lanchas, quer também das apreensões de droga, são o resultado do aperfeiçoamento do sistema de vigilância, monitorização e do combate. Ou seja, tem muito que ver também com a melhoria da operacionalidade e da eficácia da operacionalidade das forças de segurança. Podemos visitar, acompanhar, como disse, este patrulhamento. A Guarda Nacional Republicana, nomeadamente a Unidade de Controlo Costeira, tem vindo a ser reforçada com meios humanos e com meios técnicos e logísticos e só no ano de 2022 apreendeu mais de 7 toneladas de droga e, por outro lado, teve também capacidade para apreender 8 lanchas rápidas. E, fundamentalmente, o que é que podemos verificar nesta deslocação, neste patrulhamento que fizemos? Que a Guarda Nacional Republicana, em cooperação, nomeadamente com a Polícia Marítima e, portanto, com a Autoridade Marítima Nacional. Mas também em cooperação, e aqui é muito importante sublinhar, com as autoridades espanholas, nomeadamente com a Guarda Civil, tem vindo a ter ganhos de eficiência e de eficácia muito significativos. Em três domínios, que foram, aliás, referenciados pelo Sr. Capitão no acompanhamento que nos fez. Por um lado, no combate às redes organizadas de tráfico de droga, no combate às redes organizadas de tráfico de seres humanos e de apoio à imigração ilegal, e também no combate aos crimes ambientais, nomeadamente no que respeita aos crimes associados à pesca ilegal. E, portanto, são três domínios que têm a ver com a missão que está confiada à Unidade de Controle Costeiro. Esta unidade, como sabem, vai também agora ficar com novas responsabilidades no âmbito da reestruturação do Serviço de Estrangeiras e Fronteiras, no que respeita ao controle da fronteira marítima. E há que sublinhar aqui este trabalho que eu queria agradecer das mulheres e homens que trabalham na Unidade de Controle Costeiro da Guarda da Sola Republicana, que aqui hoje estão representados por parte do Sr. Comandante-Geral, o Sr. General Santos Correia, a quem naturalmente é devido uma palavra de agradecimento pelo trabalho que têm vindo a desenvolver, colocando muitas das vezes a sua vida em risco para salvaguardar os valores do Estado de Direito e as liberdades, as garantias dos cidadãos. Importa termos todos a consciência de que hoje também os dados que são conhecidos são dados que mostram um aumento dos níveis de operacionalidade das forças de segurança, porque é evidente que a criminalidade ela procura esconder-se da autoridade. Quando ela começa a ganhar visibilidade pública é sinal de que as autoridades também estão a ser eficazes e é por isso que a criminalidade complexa e organizada está, como aqui foi dito, acussada, porque efetivamente as forças da autoridade têm estado a cumprir bem a sua missão de combate sem tréguas que é feito não apenas pela Unidade de Controle Costeira mas também pelas autoridades espanholas e que é feito também pela Polícia Judiciária e pelo Ministério da Defesa Nacional nomeadamente pela Polícia Marítima. Em Portugal foram concluídas as escavações no túnel do metro de Lisboa que vai unir as futuras estações da Estrela e de Santos. O novo troço da linha circular será um prolongamento da linha amarela e tem uma distância de 1.300 metros. O túnel do metro de Lisboa fez hoje a ligação entre as futuras estações da Estrela e de Santos. As escavações previseram um total de cerca de 1.300 metros no âmbito da nova linha circular nesta que é uma nova etapa da expansão do metro. Estamos numa nova fase da obra da linha circular da linha amarela da extensão da linha amarela do metro Lisboa uma obra muito complexa do ponto de vista de engenharia mas que está a andar a um ritmo positivo. Tive a oportunidade de estar cá em maio onde tivemos a oportunidade de fazer a ligação entre aquilo que era o rato com a Estrela e agora estamos a fazer a ligação entre a Estrela e a zona de Santos. Além de potenciar o aumento das receitas da metro, espera-se que a expansão tenha também um impacto positivo para a qualidade do ar em Lisboa. Estamos a falar de mais de mil milhões de euros de investimento que vai alargar a rede em cerca de 18 quilómetros. Estamos a falar de procurar ter mais de 45 milhões de viagens por ano e uma prevenção, uma redução de emissões de cerca de 30 mil toneladas de CO2 equivalente. Esta nova fase da expansão do metro permite agora arrancar com o investimento na nova linha violeta e expansão da linha vermelha. Temos os objetivos da linha vermelha e da linha violeta que esperamos que terminem em final de 2026. No caso da linha vermelha nós tivemos agora recentemente a abertura do concurso e esperamos entrar em obra até ao final do ano. No caso da linha violeta estamos agora a terminar a avaliação do impacto ambiental e esperamos no primeiro semestre deste ano lançar o concurso. A expansão do metro de Lisboa vai contar ainda com o reforço de 400 trabalhadores até ao final do plano de investimentos em 2026. Foram as informações de hoje, voltamos na segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri